É isso aí, ó. Jogatina rolando, vai dizer, hein? Conseguiu reunir a galera, hein? Vamos ver, hein? Agora sim, crash de corrida pra quatro jogar. Isso aqui é a maravilha. Vamos ver como é que tá isso aí. Joga muito, joga demais. É isso aí, até o ano 2099 nós estamos aí, jogando videogame, hein?